Senhoras e senhores, autoridades, amigos e familiares dos homenageados presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e telespectadores que nos acompanham pela TV Legislativa, através do canal 61.3 da TV Aberta Digital e canal 6 da NET, ou ainda pela internet, através do nosso site e pelo nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Inicia-se neste momento a sessão solene em comemoração dos 36 anos do Panatom Clube de Sorocaba e em homenagem aos profissionais de educação física. A palavra Panatom é de origem grega e pode ser traduzida pela expressão todos os esportes. Por isso, o nome Panatom Clube, organização não governamental que possui finalidades éticas e culturais, que procura aprofundar, divulgar e defender os valores da atividade física e do esporte, vistos como instrumentos de formação e de preservação da pessoa e como meio de solidariedade entre os homens e os povos. E como o tema de hoje é esporte, vamos também homenagear os profissionais de educação física, cujo dia é comemorado em 1º de setembro. Nesta data, em 1988, foi instituída a Lei Federal nº 9.696, que regulamentou a profissão de educação física e criou os conselhos federais e regionais. O projeto de indicação dessas homenagens é do vereador Fernando Dini e, para presidir esta sessão solene, receberemos o excelentíssimo senhor vereador Fernando Dini. Convidamos para compor a mesa de honra desta solenidade o presidente do Panathom Brasil e vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, delegado da Federação Internacional de Educação Física, senhor Pedro Roberto Pereira de Souza. Convidamos também o presidente do Panathom Clube de Sorocaba, senhor Ademir de Barros, mais conhecido como Paraná. E para compor esta mesa de honra, também chamamos o professor de Educação Física, que já foi vereador desta Casa de Leis, senhor Rafael Militão. E convidamos também o desportista, que já foi secretário municipal de Esportes e Lazer, senhor Cimei Lamarca. A extensão da mesa de honra será nas bancadas dos parlamentares, que já estão ocupadas com alguns dos nossos homenageados. Nós temos homenageados aqui, no nosso plenário e também na plateia. Mas gostaríamos que todos sintam-se abraçados, queridos e especiais nessa noite tão importante. Nós só tivemos que fazer essa divisão por uma questão de espaço físico. E para compor e terminar de completar essa mesa tão especial, convidamos o chefe de sessão, Emerson Gomes de Andrade, representando o secretário de Esporte e Lazer, Flávio Leandro Alves. Convidamos a presidente da Associação dos Procuradores de Sorocaba e Região, Procuradora Municipal, doutora Lilian Rose. Convidamos também a senhora Ruth Antunes de Lemos. A conselheira do Conselho Regional de Educação Física, senhora Miriam Aparecida Borba Leme. E os familiares no homenageado do Rafael Militão, senhora Daniele Militão, Thaís Roque e Nilza de Almeida. Aplausos 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 Convidamos todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. Aplausos 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 Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó latra, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, de sonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátrio do colosso E teu futuro espelha essa belleza Terra adorada Entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, és bom, é gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente e bem-susplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, rola, graça, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta desestrelado Dedica o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas serves da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a luta Nem teve quem te adora, pobre é morte Terra adorada Entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, és bom, é gentil Pátria amada, Brasil Podem se sentar Gostaríamos de chamar, para fazer parte também Da nossa mesa principal A conselheira do Conselho Regional de Educação Física Senhora Miriam Aparecida Ribeiro Borbaleme E convidamos para entrar no plenário Senhor Eloy Ferreira, Senhora Neide, José Maria de Jesus Antônio Emílio, José Geraldo, Marcelo Cortes e Marcos Assunção Sejam bem-vindos e por favor, dirigam-se aqui ao nosso plenário Aplausos 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 Passamos agora a leitura das justificativas de ausência Todas com cumprimentos ao presidente desta sessão solene O excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis Vereador Rodrigo Manga Parabenizando o vereador Fernando Dini pela iniciativa O senhor vereador José Francisco Martínez O senhor chefe da 14ª Circunscrição do Serviço Militar Coronel de Infantaria Sandro Pérez Zanetti O senhor secretário de Educação, professor Wanderlei Aka O senhor secretário de Segurança e Defesa Civil Delegado José Augusto de Barros Pupim A secretária de Comunicação e Eventos, senhora Sandra Navarro O secretário de Recursos Humanos, senhor Mário Mate Marinho Júnior E os senhores diretores da diretoria executiva do Ciesp em Sorocaba Eli Domingues de Silos, Mário Tanigawa e Nelson Tadeu Cancelara Ouviremos agora o vereador Fernando Dini em sua saudação e discurso aos homenageados de hoje Boa noite a todos É com imensa alegria que aqui vejo o celeiro do esporte em nossa cidade Esporte esse que com toda certeza merecia muito mais atenção do poder público Muito mais atenção daqueles que podem dar a sua contribuição É o momento, Pedro, me dirijo especialmente a você Muito importante Porque aqui nós temos grandes pérolas E pessoas que ajudaram a escrever a história do esporte em Sorocaba E é com muita satisfação que eu participo desse momento Momento este ímpar aqui nesta casa Juntamente com o nosso querido Pedrinho Que foi o grande idealizador disso tudo Parabéns, Pedro, por esta noite E tenho certeza que aqui Ainda nós estamos comemorando a subida do nosso São Bento Para a Série B do Campeonato Brasileiro Mas Poderíamos ter feito muito mais Quando nós falamos hoje em São Bento Nós falamos hoje em futebol E falamos num time centenário Mas com certeza Poderíamos estar com o exemplo que muitos de vocês deram Para essa cidade Ter aí ainda muito mais atletas de destaques, de ponta A nível nacional E a nível mundial Esquecemos nos últimos anos Como tratar com delicadeza, com carinho, com maestria Ou a base O esporte comunitário O esporte social Então isso é uma luta constante Que nós temos nos atentados muito em relação a isso E com certeza Muitos Mas muitos de vocês Também Não estão satisfeitos ao completo Por conta Que quando a gente vive uma crise A primeira coisa que se pensa É corte No esporte Secretário Chimei E na cultura Não é, Paraná? Então nós vivemos um mundo moderno hoje Onde o esporte não pode Em momento algum Ser deixado de lado A cultura não pode ser deixada de lado E momentos como esse Tem que ser mais perpetuados Nessa ela de ligação Entre legislativo e paraton E profissionais Da Educação física E com essa alegria Desse momento Que hoje É que eu cumprimento Primeiro Nosso querido Pedro Roberto Pereira de Souza Presidente do Paraton Brasil E vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física E delegado da Federação Internacional de Educação Física Nosso incansável Pedrinho Com a mesma satisfação e alegria Nosso Admir de Barros Nosso Paraná Presidente hoje do Paraton Homem esse que Quando se fala Em esporte A gente lembra muito de você Como referência Em todo E carregamos no coração Todas as alegrias que você trouxe Paraná Um pouquinho mais velho Com a mesma alegria Miriam Aparecida Ribeiro Borbaleme Que vem aqui a brilhantar a nossa noite Conselheira Do Conselho Regional de Educação Física Seja bem-vinda Querido amigo Rafael Militão Que pela sua passagem nessa Câmara Deixou um legado Invejável em relação ao esporte Onde dedicou grande parte Dos seus trabalhos E ainda dedica Ao esporte Então muitos aqui Rafael Gostaria que você No seu discurso Com certeza falasse De alguma de suas conquistas Porque essa conquista Felizmente não é só sua Compete a todos nós E o trabalho Que você conhece Como poucos Você conseguiu Transformar isso Numa sinergia E nos presentear Com a sua competência E a sua preocupação Com o profissional De Educação Física E com o mesmo carinho E posso dizer Que com grande amor Nosso querido Cimei Lamarca Foi secretário Um antispol de esportes Foi um atleta Incontestável Mas Esses são atributos Que eu prefiro Que seja posto De lado E digo Que aqui Temos um homem do bem E preocupado Realmente Com o próximo E com o profissional De Educação Física Seja mais uma vez Bem-vindo A essa casa Que te pertence A essa casa Que você Conhece Como poucos E toda Todos que nos acompanham Eu quero cumprimentar Cada um de vocês Em nome da dona Nilza Que é a avó Do nosso querido Rafael Militão Então todos sejam Abraçados Sintem-se abraçados Em nome da senhora Que aí Nós conhecemos Os frutos E esse menino É um menino Que nos orgulha muito E vamos em frente Que temos uma longa noite E uma noite De alegria ao esporte Aproveitamos a oportunidade Para convidar Para que entrem no plenário O senhor Antônio Francisco Lourenço Senhor Edmilson Soares Pinto Senhor Pedro Banierio Esquerdinha Senhor José Francisco Alcântara E Mercedes Maria Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL E para que possamos aí deixar a noite ainda muito mais elegante, podemos escutar nosso querido Paraná, presidente do PAN, com Sorocaba. Por favor, Paraná, utiliza a tribuna. Boa noite a todos. Eu esperava que o, por hierarquia, o presidente falasse primeiro, presidente internacional, mas cabe a mim ser o primeiro. Quero agradecer a presença de todos e dar os parabéns a todos também. A quem nós esquecemos de homenagear agora, esquecemos não. Tem um pessoal que vai ser homenageado agora, depois tem mais para ser homenageado também. Então, é uma coisa que nós fazemos. Agradecemos mais a companhia de vocês, por causa da ajuda a nós. Agradecer ao Militão e ao Fernando Dini por esse evento. E teve muitos de nós que teve gente que reclamou. Ah, mas eu não vou receber nada. Não, não vai receber. Já recebeu em São Paulo. Por que que é outra vez? E dar meus parabéns a Sônia, pelos filhos, netos que criaram, e agradecemos a eles por causa de tudo isso daqui. Muito obrigado e parabéns a todos. Convidamos agora um dos ícones do esporte sorocabano, senhor Simei Lamarca. Surpresa, nem eu estava esperando. Boa noite a todos. Em nome do Paraná, já que nós estamos falando de esporte, pouco salem, mas foi o meu primeiro treinador. Olha que coincidência, ao meu lado hoje. Então, a essa pessoa eu devo muito honra, carinho, respeito. E não cheguei a um terço do que ele jogou, que pena. Mas tentei, e começa por aí. Há pouco foi falado que alguns de nós aqui presentes recebermos em São Paulo essa homenagem. linda, vocês vão gostar, é um símbolo que vocês vão guardar com muito carinho. Mas quando nós recebemos na nossa terra, no nosso espaço, na nossa casa, Pedro, é diferente, vem com emoção. Lá foi uma festa linda, a Miriam também estava, foi uma festa linda, maravilhosa. Mas aqui a gente está olhando, porque somos nós do dia a dia, seja da área social, de área da academia, área de corrida, esportes e competição, lazer, terceira idade. Hoje, com um olhar rápido, eu passo por aqui, vejo ex-atletas consagrados, a qual eu bati palma, a qual eu bato palma e sou fã até hoje. Vocês que são formadores de opinião, são formadores de atletas, são formadores de caráter, seja da terceira idade, seja hoje presente, e muitos que virão. Um agradecimento especial ao meu time da SEMES, que estivemos juntos por sete meses, e lá nós trabalhamos. Depois eu vou embora, quem quiser conversar com eles, pode perguntar, nós pegamos o legal. Então, eu faço dessa homenagem de parabéns a todos os pan-atletas e a todos nós, profissionais de educação física, que nós queremos o bem do esporte de Sorocaba. Independente de quem esteja ou vai estar, nós temos que colocá-lo, o esporte, em nossas orações. Uma boa noite, uma boa festa para todos. Convidamos também a conselheira Miriam para que venha falar umas palavras para os homenageados de hoje. Boa noite a todos. Fernando Dino, na presença de quem, cumprimento os demais participantes da mesa. Com muita satisfação que venho mais uma vez a esta Casa de Leis, para, num momento tão importante para os profissionais de educação física, nesse momento em que serão homenageados, inclusive ver o rosto de tantas pessoas, as quais fizeram parte da minha vida e fazem, seja como professores, seja como alunos e como colegas, principalmente. Em nosso trabalho, em nossa luta, junto ao Conselho Regional de Educação Física, queremos agradecer mais uma vez a esta Casa de Leis, que está prestigiando esse momento, nos oferecendo espaço para fazer essa homenagem. Divirtam-se. Boa noite a todos. Convidamos também para entrar no plenário a senhora Miltis Ferraz. Aplausos. Convidamos, então, o vereador Fernando Dini, juntamente com o senhor Paraná, para que desçam ao salão do plenário, onde acontecerá agora a entrega das homenagens aos integrantes do Panatom Clube de Sorocaba. Nesse momento, também quero convidar o nosso amigo e delegador também da noite, Rafael Militão, para que desça conosco. E quero deixar muito claro que esta noite só está sendo possível por conta também de um início do trabalho do nosso colega Rafael Militão. Então, vamos dividir aqui os louros desta noite. Nós temos alguns homenageados que estão na plateia e outros que estão aqui. Então, iremos chamar nominalmente cada um deles. Senhor, Ademir de Barros, Paraná. Vereador Fernando Dini, convida toda a mesa para descer para a entrega. A leitura aqui. Câmara Municipal de Sorocaba, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião do dia 14 de setembro de 2017, homenageou o Panatleta de Sorocaba, Ademir de Barros, a requerimento do nobre vereador Fernando Dini e Rafael Militão, consignando, na ata de seus trabalhos, votos de congratulações pela comemoração do 36º ano de fundação do Panatleta de Sorocaba, celebrado no dia 15 de agosto. Assina os vereadores e também o presidente da Câmara. Convidamos agora a Adília Elizabeth Vieira. Senhora Adília. Senhor Antônio Elídio Pinto de Oliveira. Pedimos aos homenageados que se coloquem aqui nos degraus, para que depois a gente possa fazer uma foto oficial. Senhor Antônio Francisco Lourenço. Senhor Carlos Alberto Domingues. Senhor Carlos Alberto Domingues. Senhor Carlos Alberto Domingues. Senhor Edmilson Soares Pinto. Senhor Eloy Ferreira A homenageada é a senhora Erika Beatriz Verdere, mas nesta ocasião está representada pela sua mãe, senhora Shirley Lemos. Senhora Inês Sales Gonçalves Senhor José Francisco de Alcântara Sanches Ufran Senhor José Geraldo Goldoni Vestena Senhora José Maria de Jesus Desculpe, Senhor José Maria de Jesus Senhor José Ricardo Rezende Senhora Josiane Maria de Jesus Senhora Engun Senhora Kelly Lícia Machado de Sales. Senhora Luciana Cristina Silva. Senhor Marcelo Cortes. Senhor Marco Antônio Assunção. Miltis Ferraz. Mercedes Maria de Moraes. Senhora Neide Sages. Senhor Pedro Banietti, mais conhecido como Esquerdinha. Senhor Pedro Banietti. Senhora Ruth Antunes Lemos. Senhora Vânia Erika Rodrigues do Nascimento. Senhor Silvio Ismael de Barros. Vânira Hernandes de Souza. Vânira Hernandes de Souza. Senhor Vitor Maurício Gusmão Lopes. Célia Regina Pérez Gonçalves Pinto. Aplausos. 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 E agora, ele que está sempre fotografando Hoje ele vai ser fotografado Teófilo Legrão E agora, ele que está fazendo Nós estávamos fazendo receptivo E se por acaso alguém chegou depois Que a sessão já tenha começado E não passou por nós E sabe que é um dos homenageados Por favor, depois se identifique ao cerimonial Para que a gente possa entregar Este Esse voto de congratulação Neste momento, gostaríamos Então de fazer a foto oficial, por enquanto Edilene Pauletti Bazani Senhora Neara Lima Todo mundo olhando lá para o Sérgio Edilene Bazani Também está aí Muito bem Obrigado 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 Daqui a pouco, os homenageados serão os profissionais de educação física. Então, teremos dois momentos de homenagens hoje. Pronto, podem voltar aos seus lugares. Uma salva de palmas, homenageados. Pedimos que a mesa retorne para a mesa principal. Por favor. Vai ter outra homenagem. Obrigada. 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 Depois deste momento tão especial, assistiremos agora um vídeo preparado especialmente para esta noite. Nosso corpo é como uma engrenagem. São mais de 600 músculos recrutados em movimentos minuciosos. Acompanhados por olhos atentos. Guardiões da prática eficiente e segura do exercício físico. Práticas eficientes e seguras que contribuem com a busca por mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Qualidade de vida que, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, é a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida. Dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E saúde, que de acordo ainda com a OMS, pode ser definida muito além de uma simples ausência de doença, incluindo fatores que se confundem com a qualidade de vida. O lazer, uma habitação com saneamento básico, uma alimentação adequada, o acesso à cultura e à arte, uma renda compatível com a vida humana, trabalho e transporte com dignos e a necessidade de uma atividade física regular, integram este conceito. Com isso, essa busca tem tornado latente o respeito e a procura pelos profissionais de educação física. E a profissão, que já foi restrita às escolas, voltada apenas à aptidão física, passou a ter cada dia mais importância e relevância na atual sociedade. Mas junto com o reconhecimento, vem a responsabilidade. E esta profissão tão importante, capaz inclusive de promover uma melhora no âmbito emocional, na capacidade de sociabilização em milhões de cidadãos, viu a necessidade de ser representada por um órgão, capaz de orientar, fiscalizar e assegurar os direitos e deveres dos seus profissionais, levando ao entrosamento necessário, como em qualquer mecanismo. Nasceu assim o CREF, Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Sediado na capital paulista e com sua seccional, é referência no fortalecimento e valorização da profissão. Sua atuação começa após a formação dos futuros profissionais, ao manter sólidas parcerias com entidades públicas e privadas, inclusive instituições de ensino superior. Este investimento resulta em profissionais capacitados a exercerem a profissão de forma ética e segura, contribuindo até mesmo para a construção da cidadania. Afinal, prestam serviços que favorecem o desenvolvimento da educação e da saúde, ao utilizarem seu conhecimento prático e teórico em nome do bem-estar e da qualidade de vida de inúmeros cidadãos por todo o Estado. Muitos outros avanços foram alcançados no âmbito da educação física. Nos últimos anos, destacam-se duas importantes conquistas. A exigência do registro do profissional e a presença obrigatória da educação física na matriz curricular das escolas. Dentre as diversas publicações que norteiam a prática dos profissionais de educação física, o Código de Ética Profissional é o instrumento balizador da profissão. O CREF reconhece que ações mútuas realizadas para construir uma atividade mais forte e consolidada devem ser divulgadas a todos. Por isso, promove suas mais importantes ações por meio da revista CREF, distribuída aos registrados, aos gestores da área, ao legislativo, ao executivo e às instituições de ensino superior, além de investir em um moderno portal estrategicamente pensado para facilitar o acesso à informação e aproximar conselheiros, profissionais e toda a sociedade. O Ciclo do Conhecimento, um programa que visa o aprimoramento dos conhecimentos técnicos dos profissionais, realiza palestras na área da saúde, carreira e educação física escolar. As ações são promovidas nas suas sedes, como também em todo o interior do Estado, através de parcerias com instituições de ensino e órgãos públicos. O CREF, com o objetivo de valorizar ainda mais o profissional de educação física perante a sociedade, investe constantemente em publicidade institucional, com anúncios e rádios, jornais, televisões e outros diversos meios de comunicação. Para os profissionais de educação física que não conseguem ir ao CREF, o CREF vai até onde eles estão. Um inovador investimento é a Unidade Móvel de Atendimento, conhecida como UMA, criada para levar os serviços oferecidos a todos os profissionais de educação física. Na UMA, Unidade Móvel de Atendimento, o profissional de educação física pode obter seu registro de pessoa física ou jurídica, segunda via da cédula de identidade profissional, solicitação de transferência, afastamento, quitação de débitos, acordos de pendências financeiras, além de informações sobre fiscalização, estágio, palestras, colações de grau, entre muitos outros serviços. Tudo para facilitar o dia a dia do profissional e deixá-lo tranquilo para o que é mais importante, o exercício da profissão. Outra ação que o CREF investe é no reforço da importância da orientação na prática de exercícios físicos, fiscalizando profissionais em praças e parques públicos, como também informa e incentiva a prática correta e legal da educação física. Seja em parques, escolas, hotéis, academias, clubes, praias, empresas, condomínios ou outro local onde a prática de exercício físico esteja sendo realizada, é necessária a presença de um profissional registrado. Então, você, estudante de educação física, procure agora mesmo o CREF São Paulo para se informar sobre o seu registro. Afinal, sem o registro no CREF, a atividade profissional será configurada como exercício ilegal da profissão, mesmo que você possua diploma em educação física. E se você já é licenciado ou bacharel, mas ainda não possui registro, procure imediatamente o CREF para regularizar a sua situação. Para o reconhecimento profissional e a segurança da sociedade, o CREF fiscaliza de perto todos aqueles que orientam a prática do exercício físico, inclusive apurando as denúncias daqueles que estejam ministrando aulas sem o devido registro. Efetivar o registro é muito simples. Basta acessar o portal www.crefsp.gov.br e clicar em Registro. Depois é só imprimir, preencher a ficha de inscrição, juntar a documentação exigida e dirigir-se ao CREF nos endereços indicados no portal. Cada medida, cada inovação, cada ação realizada pelo CREF é, antes de tudo, feita para zelar pela sociedade. Uma instituição criada para dar apoio e resguardar os direitos e deveres de cada profissional, investindo continuamente na valorização do profissional de educação física. Por isso, onde você estiver, lembre-se que o CREF, Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, estará sempre se movendo com você. Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Somos nós, fortalecendo a profissão. Eu praticava esportes em um jacarei. Na semana que teve basquetebol, a professora Rodil falou assim para mim, olha, Ana, você vai para a seleção brasileira. Eu não acreditei. Eu comecei pelo lado errado, dentro d'água. Eu comecei me afogando. Meu pai cismou de ir para a antiga União Soviética, para a Ucrânia. Achava que ele era um paraíso de ter que ir para lá. E me levou com 10 anos de idade. E foi ali que realmente eu comecei a ser despertado para o esporte. A primeira lembrança vem de mais de 40 anos atrás. A primeira vez que meu pai me convenceu a vir aqui a convite de um outro professor chamado Marcos Magnoni. A primeira pessoa que eu aqui encontrei e que me encaminhou para iniciar a modalidade de atletismo aqui na pista que fica ao lado. Eu me lembro muito bem, na minha primeira aula de educação física no colégio, a minha primeira aula foi de basquetebol. O meu interesse, a minha paixão pelo esporte se deu na educação física. E eu posso ser bem precisa e falar para você que foi entre 77, 78, foram nas aulas de educação física. Quando o atleta deixei de jogar, eu pensei que a vida ia morrer. Eu ia ser melancólico. A gente parar de jogar. É triste. Os holofotes se pagam. Quando se apaga a vida da gente. É lógico que a questão do esporte, a questão da competição, ela tem um prazo já determinado para acabar. Aí valeu-me o quê? Valeu-me a questão de me tornar um profissional de educação física. Eu tenho uma amiga que é muito sábia, que ela é aqui de Sorocaba, a professora Nilceia, chegou, Vânia, você faça educação física, porque educação física você não vai ser mais um. Você tem muito a contribuir nessa educação física para os seus alunos. Então faça educação física. E eu vim fazer educação física. Eu fui parado na marra de jogar. Eu era jogador, ainda poderia jogar, porque eu, na época, eu era levantador de uma equipe. Não estava na seleção mais, até 73 que eu joguei, mas eu continuei jogando em 76. Mas o doutor Carlos Arthur Nuzman, que é o presidente do COBE hoje, chegou para mim e falou assim, ou você vai ser treinador ou não para de jogar. Então eu parei, parei praticamente. Mas eu tive a compensação. A minha compensação foi de cara, já estava na seleção brasileira. De cara eu estava instruindo, dando um monte de instruções, aquelas que eu tinha aprendido como jogador, como experiência que eu tive, como formado em educação física. Deus me deu a oportunidade de vivenciar os dois extremos. Jogos Olímpicos, cinco medalhas olímpicas, cinco recordes mundiais como treinador. Por que não agradecer, voltando a todo o início dessa grande base, que vai desde crianças, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade. E aí você começou como professor de educação física. Isso é só o primeiro passo. O passo mais valioso que você pode dar é ser educador. Você tem essa oportunidade de despertar nas crianças, nos adolescentes e até nos adultos também, a vontade e a importância da atividade física, seja para qual finalidade for. É muito importante você começar a fazer um gosto da criança na escola. Um dos problemas mais importantes que a gente fala aqui na faculdade é como motivar, como puxar, como tirar a criança do marasmo, do marasmo do videogame, fica lá o dia inteiro. O objetivo da educação menor, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, é que você tenha um cidadão apto a conviver com a sociedade. E as crianças do Brasil precisam do profissional de educação física, sim. Com muita garra, com muita vantagem e com muita seriedade. Todas as ações de movimento que estão, assim, sob aquele guarda-chuva da educação física, necessitam da participação de um profissional capacitado. E os profissionais capacitados, na nossa realidade, sem dúvida nenhuma, é o professor de educação física, é o bacharel em educação física, que são profissionais devidamente credenciados pelo próprio Conselho Regional, pelo Conselho Federal de Educação Física. E essas pessoas, elas estão realmente em condições de orientar, de fornecer as informações necessárias durante o crescimento das crianças, desenvolvimento dos nossos jovens. Nosso país está caminhando na cultura esportiva ainda hoje. Nós temos bastante dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que é educação física, por exemplo, o que é saúde, o que é fitness. A luta atua para você se formar. Quantos não têm condições, estudam muito para entrar numa faculdade, numa universidade pública, e você, de repente, vai lá, todo o seu esforço veio. Mas quem que é esse aí? Ah, esse aí fez um cursinho aí, está vindo dar aula de educação física? Pô, que é isso? O CREF, ele veio para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de educação física. Até para salvaguardar também aquela questão de pessoas que não são capacitadas e estarem atuando na nossa área. E cometendo alguns abusos, prejudicando não somente as crianças, mas a sociedade como um todo. O CREF luta com todas as suas armas para promover a profissão, nossa profissão, profissional de educação. E é difícil. Se não fosse o CREF hoje, nós não estaríamos na posição que nós estamos. E ainda luta para que não tomem os nossos direitos profissionais. Com o suporte de um conselho como nós temos hoje, a gente consegue realmente dar ao profissional de educação física, ou levar o profissional de educação física à posição que ele realmente merece. Então, o conselho, ele vem para garantir que o meu esforço valeu a pena. E que o meu esforço não é jogado para nenhum canto, não. E eu sou reconhecida como profissional da educação física, sim. Porque eu fui lá e eu estudei, eu me graduei. Você é o espelho do seu aluno. A paixão do professor em dar aula, ela emociona o aluno. É o meu combustível. O meu combustível é a alegria de chegar no meu trabalho e ver todo mundo feliz. Você será o espelho do seu aluno. Ao entrar uma equipe pré-mirim, mirim infantil, numa quadra, você vê quem é o professor. Você vê pela atitude da garotada. Então, a educação física, ela está lá para isso. Você não vai ser atleta, mas, poxa, eu fiz a educação física e eu fui muito feliz. Pelo menos deixar no seu aluno um sentimento de alegria, de prazer em ter feito aquilo. Alunos que não entravam na piscina, ficavam do lado de fora, porque a gente tinha um pânico. E eles se formaram. depois dos dois anos conosco, e mais o complemento para se tornar professor. E a nossa surpresa, uma década depois, eles vêm aqui nos visitar, dizendo que são professores de educação física ainda que dão aula de natação. E que quando eles chegam até os alunos, a primeira coisa que eles falam é a seguinte frase, eu também não sabia nadar. Mas eu encontrei do meu lado um professor que ele tinha tanto amor pela água que ele conseguiu fazer com que esse amor chegasse até mim. E eu estou hoje repassando a minha vida. Então, acima de tudo, nós somos o profissional da confiança. Nós somos o profissional não que resolve todos os problemas. Mas nós estamos lá porque as pessoas acreditam. Então, nós também temos que respeitar a crença que elas têm em nós como profissional da educação física. É assim que eu me vejo. Eu sou alguém que vou te auxiliar dentro de uma metodologia legal, dentro de um respeito, dentro do pleno conhecimento do que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa que você pode confiar. Isso, eu te diria, ele tem tanto valor quanto as cinco medalhas olímpicas que eu também recebi. E foi muito mais do que eu imaginava e do que eu esperava. Então, hoje, como formador, eu tenho minhas medalhas olímpicas acontecendo a cada término de semestre. e o preço disso vale muito mais que a riqueza que eu cheguei um dia a pensar se eu fosse para outra pessoa. Essa é a minha riqueza. Essa, eu não abro nunca. Primeiro de setembro, dia do profissional de educação física. Uma homenagem do CREF, Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Convidamos agora para fazer uso da tribuna o ex-vereador e profissional de educação física Rafael Militão, que proferirá suas palavras aos homenageados desta noite. Obrigada. Obrigada. Difícil pegar gente de surpresa, assim, né? Ainda discursar depois de celebridades, né? Como essas. Mas, estava com saudade dessa tribuna, viu, Dini? Queria cumprimentar, então, em nome desse vereador que faz a diferença por Sorocaba, que é o Dini, no qual eu aprendi e aprendo muito até hoje. Não só como vereador, mas para a vida. Me ensinou valores nesta Casa de Leis. Muito diferenciado, no qual eu vou levar para o resto da minha vida, Dini. Muito obrigado. E é em seu nome que eu cumprimento a todos da mesa. Em nome do meu irmão, Roque Domingos Militão, cumprimento a todos da mesa estendida, a todos da plateia, a todos que nos assistem pela TV Câmara, e depois desse vídeo também é impossível a gente detalhar e falar sobre o profissional de educação física, sobre a alegria de estar aqui hoje, de ser o que eu escolhi ser. Eu sempre costumei dizer que eu estava vereador e sou professor de educação física. Eu tenho orgulho de ter meu nominho no CREF lá. Na minha academia, na nossa academia, né, Roquinho? Quando veio a primeira revista do CREF, se vocês soubessem o orgulho que eu senti em segurar aquela revista e dizer para mim mesmo, muito obrigado, Deus, por eu ser o que eu escolhi ser e fazer a diferença na vida das pessoas, no sentido de saúde, levando orientação na prática do exercício físico com segurança, qualidade e ética. Isso que o CREF cobra da gente e é por isso que essa categoria é tão respeitada quanto. Por isso, eu queria parabenizar também o CREF por fazer esse trabalho espetacular e não deixar que as academias deixem pessoas curiosas fazendo um trabalho tão digno que é esse do professor de educação física. E não poderia deixar de parabenizar, aliás, eu até queria perguntar se na próxima homenagem a gente não poderia fazer todos aqui de calça de tactel, pochete, que é meio... Mas aqui tem tudo um regimento, mas tudo bem, né? pochete é da minha época, eu uso até hoje. Mas eu queria parabenizar todos os homenageados hoje aqui que fazem a diferença por Sorocaba e na vida de cada ser humano. Eu tive e tenho um exemplo na minha vida que é uma das pessoas que me me fez seguir nesse caminho que eu gosto de dizer que é o caminho da luz, que é da saúde, que é o meu irmão, o Roque Domingos Militão ali, faixa preta de jiu-jitsu. Muito obrigado, meu irmão, eu te amo. É com muita emoção, com a voz embargada, que hoje eu tenho a oportunidade de falar perante a todo esse povo que nos assistem que você é um dos responsáveis por eu ser o que eu sou hoje, principalmente por essa profissão maravilhosa. Muito obrigado e parabéns por ser esse profissional espetacular que faz a diferença na vida de tanta gente hoje também. E a todos os homenageados do dia, parabéns que continuem fazendo a diferença. É duro a gente discursar com emoção, com a voz embargada, porque passa um filme na cabeça. Também tudo começou quando a minha querida mãezinha levava a minha irmã na CM, há muito tempo atrás, fazer aula de natação filantropicamente lá, devido à bronquite que a minha irmã tinha. E eu, com um olhar curioso, muito pequeno, olhava aquele povo lá, estudando, daí eu perguntei para a minha mãe, mãe, o que é esse povo de caderno na mão aqui, onde tem piscina, não me tem quadra. Ele me explicou, aqui é uma faculdade de educação física, assim, assim, assado. Eu falei, é isso que eu quero ser. E no primeiro semestre, no primeiro dia de aula de anatomia, depois de ter tido meu irmão como exemplo, eu tive a certeza de que era isso que eu queria ser. E fiz parte de uma história de pessoas também, que inclusive se encontram aqui hoje, que fez parte da história de Sorocaba, não só na minha vida. Então, eu tenho o prazer de ter feito parte da história deles também, mas, principalmente, eles fazerem o profissional que eu sou hoje. Desculpe a emoção, mas é que passa um filme na cabeça, então, a gente fica meio... Então, acho que é isso. Queria agradecer, parabéns, Dini, pela... por fazer, por ser o maestro dessa noite, por reger essa noite de uma maneira tão ímpar com essa experiência que você tem e na qual eu não canso de falar que eu aprendo. Parabéns. Parabéns ao Pedro, à Miriam. Espetáculo. O Cinei fez um trabalho, eu como... Gostava de falar como fiscalizador, eu era... Estava lá no pé do Cinei, o que é isso? Ganhei um amigo para a vida que vocês não têm ideia. Fez um trabalho espetáculo, fez milagre, né? Paraná. Enfim, sem palavras para agradecer a oportunidade, agradecer principalmente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, fazendo parte desse dia tão importante para Sorocaba e que eu tenho certeza que eu sei que é reconhecido, mas vai ser muito mais reconhecido a partir daqui para frente com essas homenagens. Também tive a oportunidade de colocar nessa Casa de Leis, do projeto aqui, de tantos projetos, né, Ed? E nessa Casa de Leis eu tenho a honra e a emoção de dizer que todo ano vai ser comemorado o Dia do Professor de Educação Física. Graças à nossa iniciativa e à votação de todos os vereadores que votaram a favor, nessa Casa de Leis também terá esse dia tão importante. Agradecer e mandar um beijo para o meu pai que nos assiste, meu pai Roque também, que é um não sei que não consigo falar muito senão me emociono, muito obrigado, pai, eu te amo, minha avó que está aqui me acompanhando, minha esposa, minha cunhada, minha irmã, meu irmão, todos os meus familiares, parabéns mais uma vez a todos os homenageados, que Deus nos abençoe e vamos seguindo em frente. Boa noite, muito obrigado. Neste momento tão emocionante, convidamos o vereador Ferdano Dini e o profissional de Educação Física Rafael Militão para que desçam novamente ao Salão do Plenário, já que agora Rafael Militão será o homenageado, não por ser profissional de Educação Física, mas pelos seus feitos por nossa cidade enquanto vereador. Mais um improviso, votamos isso já há alguns dias e só para deixar mais do que claro que a sua permanência nesta casa ela foi um aprendizado para todos nós diante do amor que você colocou em tudo que você fazia e faz. Então, aproveitamos o momento agora para fazer essa homenagem que são os votos de congratulações ao nosso querido Rafael Domingos Militão a requerimento de toda esta Câmara consignando na ata de seus trabalhos voto de congratulações pelos relevantes serviços prestados à população no período em que esteve nesta casa ocupando o cargo de vereador e tenho certeza que muito em breve estaremos novamente juntos desfrutando dessa sua sabedoria e descer seu coração do tamanho do mundo. Valeu? Obrigado. E como profissional de educação física ele abre agora as homenagens a esses educadores e profissionais que são importantes. Então, Rafael Militão recebe a medalha alusiva ao dia do profissional de educação física e também o voto de congratulação por ser profissional de educação física. Continuamos agora com os outros profissionais se a mesa quiser descer para a entrega. Lembrando que todos os profissionais de educação física receberão a medalha alusiva ao dia do professor de educação física pelo CREF e o voto de congratulação pela Câmara Municipal de Sorocaba por iniciativa do vereador Fernando Dini. Então, chamamos Adriano Marco de Araújo Lima. Obrigada. 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 Faremos o mesmo esquema. Os homenageados, por favor, subam aqui no degrau para que a gente possa fazer depois a foto oficial. Senhor Antônio Risado Rodrigues. Obrigada. Augusto Oliveira Arruda Filho. Obrigada. 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 Carlos Alberto Domingues. Carlos Alberto Domingues. Célia Regina Pérez Gonzales Pinto. Clóvis Antônio Granado. Clóvis Antônio Granado. Clóvis Antônio Granado. Edilene Gomes Pauletti Eduardo de Souza Correa Eberson Gomes de Andrade Eberson Gomes de Andrade Senhora Shirley Lemes Nessa ocasião representando a sua filha e homenageada Erika Beatriz Verderi Fábio Oliveira da Silva Felipe Augusto de Souza Aplausos 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 João Henrique Ribeiro dos Santos José Ricardo Rezende Josiane Marangon Kelly Lícia Machado Salles Aplausos 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 Luiz Antônio Oliveira Aplausos 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 Maurício Massari Aplausos 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 Neara Isabel de Freitas Lima Aplausos 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 Roque Domingos Militão Filho. Rosimeire Maria Lara. Silmar Rogério Abdalla. Silmar Rogério Abdalla. Simone Weck Souza. E o senhor Túlio César Gil Corrá. Aplausos. 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 Não tem, acho que não tem. Senhora Vanira de Souza. Senhor Vitor Guzmão Lopes. Senhor Vitor Guzmão. Senhor Vitor Guzmão. Pronto, obrigado. Podem voltar aos seus lugares. Pedimos nesse momento que a mesa, a mesa principal, fique aí para a gente fazer a foto. E depois já retomamos a nossa solenidade. Aos homenageados, profissionais de educação física, membros do Panathom, parabéns da Câmara Municipal de Sorocaba. Por iniciativa do vereador Fernando Dini. E um carinho especial do profissional Rafael Militão. Obrigado. 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 Pedro Roberto Pereira de Souza. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Ah, afinal, bom. Porque já está no final da sessão, aí deixaram eu para falar por último. Aí eu falei, eu não sei porque eu vou ter que poder falar muito ou tem que falar pouco, porque já está encerrando. Mas eu fiquei feliz porque as homenagens foram rápidas. Aí, logicamente, sobra um bom espaço para a gente poder falar. Em Piracicaba, semana passada, judiaram. Puseram o primeiro e o protocolo colocou três minutos, não pode passar. Eu falei três minutos. Depois todo mundo falou dez. Aí eu falei, fiquei primeiro. Mas é uma satisfação estar aqui, nessa Casa de Leis, na Câmara Municipal de Sorocaba, na qual eu cumprimento o vereador Dini por essa iniciativa e parceria com o Conselho Regional de Educação Física, com o Panathom. Também cumprimento o nosso vereador Militão, que é o responsável pela Lei 1520, de 21 de março de 2017, que é a lei que regulamenta o Dia do Profissional de Educação Física em Sorocaba. Eu até achei que Sorocaba já tinha a lei do profissional, e não tinha. E foi instituída esse ano por um profissional de educação física. Então, a gente fica feliz e é isso mesmo. Quando se faz a coisa com amor, a gente coloca sempre a nossa profissão, o nosso trabalho, acima de tudo. E essa lei é fundamental para que a comunidade tenha conhecimento do nosso dia. Cumprimento também Cimei, Panathleta, o ex-secretário de Esportes. E essa festa surgiu lá na Secretaria de Esportes, numa reunião Militão, Cimei, eu, Paraná, porque nós íamos fazer o Dia do Profissional de Educação Física, que era uma proposta do CREF, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também as câmaras municipais do Estado, que tinham a lei do Dia do Profissional de Educação Física. E Sorocaba é uma das 20 cidades que instituiu esse ano o Dia do Profissional de Educação Física. Eu já fiz algumas andanças aí, semana passada, em Itapeva, Piracicaba, mas já teve eventos também em Ribeirão Preto, em Santos, em Campinas, em Dayatuba, Leme, Rio Claro e São José dos Campos. Todas elas que foram instituídas no Dia do Profissional de Educação Física. Cumprimento também a Miriam, companheira de conselho, conselheira lá do Conselho Regional de Educação Física, que nesse ato também representando o nosso conselho. E o professor Ademir de Barros, o Paraná, presidente do Panathom Clube de Sorocaba, na qual está aqui hoje, logicamente, representando todos, aqui na mesa, representando todos os panatletas de Sorocaba. E eu gostaria de, nessa oportunidade, logicamente, como a gente está fazendo o encerramento, e essa festa também, eu gostaria até de comentar isso também, que, de repente, com essa situação que aconteceu na política, o militão acabou, era suplente e não estava mais na casa. Eu falei, e agora, militão, como não fazer com a nossa festa? E aí, por coincidência, tomando um café na padaria real, o Dini falou, Pedrinho, eu estou com uma proposta lá na Câmara para homenagear o Panathom, pelos 36 anos de fundação. Eu falei, eu acho que aí casou bem mesmo. Porque eu falei, eu vou ligar para o militão, e a gente já concilia com o outro evento que nós íamos fazer, que era a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física. Então, nós aproveitamos essa festa e já vamos concluir duas em uma só. Tanto a comemoração e homenagem aos panatletas pelos 36 anos de fundação do Panathom Clube de Sorocaba, como também a homenagem aos profissionais de educação física na parceria do Conselho, juntamente com a Câmara Municipal. Então, aí surgiu essa festa. E, para encerramento, logicamente que eu teria que comentar alguma coisa em relação ao Panathom, à instituição em si. Quer dizer, muita gente, talvez assistindo também pela TV Câmara, não tem a oportunidade de conhecer o que é o Panathom. E o Panathom é uma reorganização política e civil que iniciou na Itália nos anos de 1950, quando o progressivo desaparecimento da milenária civilização agropastoral era o sinal que estava mudando e que queria mudar. E o esporte não foi diferente. Começou também sobre o perfil intelectual, moral e também fisiológico. O Panathom, para quem não conhece, ele funciona da mesma forma que o Rotary e que o Lions, que têm suas forças econômicas e culturais ao serviço da sociedade. O Panathom nasceu, em 1951, na Itália, mais especificamente em Veneza, por um grupo de rotarianos que se uniam e, de repente, falou, por que a gente não funda um clube só de esportista para que a gente possa estar juntos sempre, confraternizando? Então, como o Rotary congrega profissões, o Panathom congrega modalidades. E assim surgiu o Panathom na Itália. E, logo, o Panathom sempre foi uma das poucas associações que creem realmente nos valores éticos e culturais do desporto. Ela é uma reunião de amizade e de comunicação, mas deve ser também o local para implantarmos ou iniciarmos juntos a expectativa para as pessoas preocuparem com o mundo esportivo. O esporte tem que ser espelho do mundo, longe das corrupções, das violências físicas e psicológicas, na burla da química, dentro e fora de campo, temos que mostrar para a sociedade o benefício para a formação do cidadão. O Panathom, logicamente, que, como falei, nasceu lá em 1951, e logo, depois de quatro anos, já existia mais de 80 clubes na Itália. E aí ele queria atravessar fronteiras. E, para isso, teria que ter pelo menos três países. Então, logo em seguida, na Suíça, na Espanha e na França, foram criados novos clubes. E aí passou a ser um clube internacional. Na década de 60, ele veio para a América. Tanto é que, no final da semana passada, a Argentina, Buenos Aires, comemorou 50 anos de Panathom, que é o primeiro Panathom que veio para a América. E, para o Brasil, o primeiro clube Panathom é o de São Paulo, que comemorou também, no mês de agosto, 43 anos. Pelo fato que o professor Henrique Nicolini, que foi o idealizador do Panathom no Brasil, e que nos deixou, no mês passado, véspera do aniversário do Panathom de Sorocaba, que era no dia 14 de agosto, ele, como presidente da Confederação Brasileira de Natação, trouxe o Panathom para o Brasil. E aí vieram vários clubes. O Panathom de Sorocaba está entre o oitavo clube, que foi criado em 1981, em 15 de agosto de 81. E o Panathom de Sorocaba, eu acho que a gente tem que lembrar, sim, algumas influências que aconteceram. Eu gostaria também, logicamente, de ressaltar algumas personalidades na fundação do Panathom de Sorocaba, principalmente Marcelo de Castro Leite, que era então presidente do Panathom de São Paulo, e o jornalista e radialista sorocabano José Góes, que trabalhava, acho que, na TV Cultura, que também pertencia ao Clube da Capital. Os ideais panatléticos foram transmitidos a dois esportistas de Sorocaba. Otto Veineto e João Rosas Bárrios, que haviam participado de algumas reuniões do Clube Paulistano. Duas reuniões realizadas no final de junho de 81, no auditório da Sociedade Médica Sorocabana, fixaram as bases e escolheram se os nomes daqueles que seriam convidados a participar do Panathom de Sorocaba. A primeira reunião oficial foi realizada ainda na Sociedade Médica no dia 17 de agosto, com presença de 25 novos panatletas, elegendo-se, no ato, a primeira diretoria do clube que ficou assim constituída. Presidente, Otto Veineto. Vice-presidente, João Rosas Bárrios. Primeiro secretário, Doracy Sola Galera, o Dorinha. Secretário, Miguel Molina. Tesoureiro, João Francisco de Andrade, que foi vereador também dessa casa por muitos anos. Diretor de protocolo, João Antônio Gabriel. Orador, Jurandir Mateus Mercado, que era o radialista, narrador esportivo. No Conselho Fiscal, figuram nomes como Antônio Carlos Bramante, Pedro Banietti, o Esquerdinha, que está aqui presente hoje, e Jair Belucci. Suplentes, Nelson Pereira da Silva, Roberto dos Santos. Nessa mesma reunião foi aprovado o estatuto provisório, elaborado conforme normas vindas da governadoria do Pânato e aceito a reunião de 31 de julho. Marcou-se a reunião de instalação para o dia 18 de setembro na cantina do Ciro, fixando-se, todavia, dia 15 de agosto de 1981, como data oficial de fundação do clube. Os presentes ao jantar de instalação foram considerados sócios, fundadores do Panathon Clube de Sorocaba. Foram eles, Otto Veineto, Wilson Mansur, Antônio Rizarro, Rodrigues, o Toninho, que está aqui presente também hoje, o Newton Petrone, Jouberte Vein Jr., Joaquim Antônio Cardoso, Nelson Pereira da Silva, Roberto dos Santos, Pedro Banietti, Ubirajara Batista Ferreira, Cláudio Ferro, Jurandir Matheus Mercado, Valtir Cipione Landufo, João Rosas Barrios, João Bonora, Doracy Sola Galera, Jair Belucci, Antônio Pássaro, Antônio Carlos Bramante, Newton de Arruda, Cássio Loureiro Ferrari, Eduardo Álvaro Vieira, Júlio Sakai Yokoyama, João Francisco de Andrade e Miguel Molina. Foram todos 25 fundadores, muitos quais até hoje permanecem no clube. A reunião de instalação contou com a presença do governador Henrique Nicolini, de José Góes, Marcelo de Castro Leite, Francisco Antônio Bianco, Antero Faria de Carvalho, Werner Buff, todos do Pálito de São Paulo, e uma delegação de 10 pan-atletas de Campinas. O Pálito de Sorocaba tem uma vida ininterrupta até hoje. Reúne-se normalmente às últimas terça-feira do mês, quando são debatidos os mais atuais temas do esporte. Esse histórico do Pálito, eu acho que é muito importante a gente falar. E eu, para encerrar o meu discurso, eu queria também comentar em relação à comemoração do Dia do Profissional de Educação Física. E o Dia do Profissional de Educação Física, nós temos realizado a rede integrada comemorativa ao Dia do Profissional de Educação Física. E, como eu citei, também nós fizemos a primeira homenagem na Assembleia, no dia 1º de setembro, e, como o Cimei falou, foi uma festa bonita, mas é diferente você estar na sua casa, ser homenageado na sua terra. Isso daí é a emoção, logicamente, é diferente. E, como eu coloquei, nós estamos fazendo, além da homenagem da Assembleia, mais 20 homenagens através das câmaras municipais. E todos os homenageados que estão sendo feitos, estão recebendo essa medalha, que foi instituída a medalha de Cruz de Malta, que todos vocês receberam. Ela representa, a medalha é símbolo de guerreiros, de coragem, de virtudes, que caracterizam exatamente o que cada um dos homenageados representam para o Conselho e para a sociedade. Vocês estão sendo lembrados, em um hall, hoje o Conselho Regional de Educação Física tem 142 mil profissionais registrados. E, entre esses 142 mil, vocês estão sendo lembrados por fazer a diferença na sua profissão, por ser um profissional, que, como o Militão colocou, as pessoas que fazem as coisas por amor, automaticamente eles se diferenciam. E aqui nós temos profissionais de várias áreas, da área da educação física escolar, da área fitness, da área da saúde, todos os profissionais que procuram fazer a diferença no seu meio. E nós queremos levar, através desta homenagem, com que a comunidade tenha conhecimento da importância do profissional de educação física. Porque, hoje, nós estamos representados e nós fazemos parte da vida do ser humano desde a primeira infância até a terceira idade ou até a melhor idade, como é dita. Porque o profissional, e no vídeo nós vimos, nós temos que fazer a coisa com amor, nós temos que mostrar e fazer com que as pessoas levam para toda a sua vida a importância da atividade física e a importância do esporte. E aquele profissional que, às vezes, não tem esse... talvez esse pensamento da importância do que é a nossa função, talvez frustra muitas crianças. E nós temos, hoje, empresários que não gostam do esporte. Com certeza, eu falo, esse daí, coitado, ele não teve um bom profissional de educação física. Porque todos nós, com certeza, que fizemos a educação física, nós fizemos pelo espelho do que nós tivemos com o profissional de educação física. E, mesmo assim, às vezes com algum paradigma, porque, hoje, a nossa profissão, com a regulamentação, ela vem sendo valorizada. Nós somos profissionais da saúde, nós temos o nosso espaço e nós temos que brigar pelo nosso espaço. diferente do meu tempo, quando eu fui fazer educação física na década de 70. Você imagina chegar para os meus pais, meu pai, que eu já não tinha minha mãe, que eu ia fazer educação física. Ele falou, mas você precisava estudar. Eu falei, não, mas eu vou fazer educação física. Mas, daí, não é fazer educação física, você vai jogar bola. É isso que você está procurando. Por quê? Porque era um paradigma que todos nós tínhamos. E a sociedade ainda tem aquele paradigma de que o professor de educação física, na escola, ele é o rola-bola, ele sopra a latinha, ele não é aquele professor que faz a diferença, que vai levar, que vai mudar, talvez, o comportamento da criança e é uma conscientização de uma vida melhor. Então, nós temos que ter essa consciência. E isso está mudando. Talvez por isso que, às vezes, ele fala assim, o Pedrinho aposentou, parou, e, de repente, fica inventando coisa. Então, um monte de coisa. Coitada da minha esposa, a Maísa, que está aqui, meu filho, que, às vezes, sofre com a minha ausência. Mas, talvez, isso é o combustível para que eu possa ter uma vida melhor. Ser pouco vaidoso, cuidar do corpo, cuidar da aparência, fazer com que a gente possa ter uma autonomia e, talvez, ser exemplo para as pessoas. Principalmente mostrando que a atividade física, ela é importante. e a gente tem que ter sempre esse cerne de fazer a diferença na nossa profissão. Então, aquilo que o Militão também colocou é gostoso. Eu também adoro estar de bermuda, de chinelo, um tênis, mas, talvez, a sociedade ainda não nos vê da forma como deveria. Talvez ele vê ainda pela vestimenta que a gente tem. E a gente tem que, muitas vezes, mostrar para a sociedade que nós somos pessoas de autoconhecimento, de trabalho científico, de trabalho com competência. E, às vezes, ele vê pela vestimenta. Então, nós estamos também colocando essa situação que nós temos que nos apresentar. Talvez é igual nós estarmos aí procurando um emprego e, quando for fazer uma entrevista, logicamente, você tem que pegar a sua melhor roupa. E, assim, nós temos que fazer em todos os eventos onde nós vamos mostrar para a sociedade a nossa cara. Para nós, profissionais mesmo, nós podemos ter a mesma linguagem e o conhecimento da capacidade de cada um, do trabalho de cada um. Mas a sociedade ainda não tem esse conhecimento. E, por isso, que nós estamos mudando essa... Nós estamos mudando, não. Nós, profissionais, vocês, é que são responsáveis por essa mudança. E nós temos que fazer um pouquinho na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa academia, na nossa escola. Nós temos que pensar todo momento que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar a nossa capacidade e que fazer valer o nosso espaço. E, só assim, nós estamos buscando a melhoria da nossa profissão. e nós, e o Conselho, sozinho, não é ninguém. O Conselho, são todos os 142 mil profissionais pensando e olhando para o mesmo rumo. E pensando na melhoria da comunidade, na saúde da comunidade, mas nós temos que nos posicionar. E, por isso, que eu conclamo a todos vocês, homenageados de hoje, que continuem fazendo a diferença, que continuem colocando a nossa profissão acima de tudo. Vocês, homenageados, merecem todo o nosso reconhecimento. E agradeço a oportunidade, através da Câmara Municipal, através da Lei do Vereador, dos pan-atletas, que fazem também com que Sorocaba seja, entre os 300 clubes que tem no mundo, o reconhecimento do melhor clube do mundo. E isso é graças à atitude de vários pan-atletas, todos os pan-atletas que pensam, que contribuem com a sua comunidade, mas também trabalham em função do nosso clube. E por isso que nós temos uma ressonância e uma repercussão internacional positiva. E isso faz com que Sorocaba esteja aí sempre na frente, na linha de frente de um clube de voluntários, de um clube que trabalha em benefício do esporte da cidade. Parabéns também por essa homenagem e agradeço à Câmara por esse reconhecimento através do vereador Dini. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigado. Obrigado. Só um aviso ainda para os profissionais de educação física que foram homenageados. A gente ainda tem um descóbulo de Mironi para ser entregue para todos vocês. Mas ali, na hora, não dava para entregar porque era certificado, medalha, não sei o quê. Então, depois do encerramento ali, a gente faz a entrega para vocês. Está ok? Obrigado. 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 Pessoal, eu queria quebrar o protocolo aqui hoje, pedindo licença ao presidente, para que, primeiro, parabenizar o trabalho dessa pessoa tão importante que é o Pedro. Parabéns, Pedro, pelo seu trabalho excepcional para fazer a diferença. E eu queria pedir, quebrando o protocolo, uma salva de palmas pelo trabalho do Pedro e a todos os homenageados, os pan-atletas, uma salva de palmas muito forte agora. Parabéns, Pedro. E aproveitando, antes de encerrarmos, gostaríamos de chamar o profissional Rafael Militão para que entregue ao senhor Paraná a placa em comemoração aos 36 anos do Pânato. Obrigada. Obrigada. Pode ser lá, pode ser aqui. Obrigada. 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 Olha. Obrigada. 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 E para encerrar esta solenidade, tem a palavra o presidente desta sessão solene, o excelentíssimo senhor vereador, Fernando Dini. E desta maneira, encerramos mais uma noite agradável na companhia de pessoas agradáveis e de pessoas sérias. Quero registrar a presença do nosso ex-vereador Michirica, seja bem-vindo mais uma vez a esta casa que conhece também Michirica. Quero também demonstrar a minha satisfação em presidir uma sessão tão importante como a de hoje. e dizer que as coisas elas só vão funcionar se realmente houver seriedade naquilo que todos fazem. O que nós não podemos admitir é que situações políticas elas mudem o modelo de gestão, não somente no esporte, Pedro, mas em todos os setores que às vezes funcionam muito bem. e posso dizer aqui hoje mais focadamente no esporte onde o programa de gestão muda, os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando, onde tivemos grandes projetos que hoje já não existem mais, não é, Zé? Grandes projetos tão importantes, não é, Delaney? Que foram feitos e foram deixados para trás, infelizmente por cores partidárias, não é, Silmar? Infelizmente, Clóvis, por situações ainda de mentes um pouco mais atrasadas e que acham que tudo pode a seu bel prazer e as coisas que funcionam, hoje, daqui a quatro anos não funcionam mais. Então, deixamos para trás grandes conquistas de grandes momentos, de grandes nomes e pessoas que ficaram na geladeira até porque demonstraram a sua opinião partidária, a sua opinião pessoal em relação ao que acreditava em relação às eleições que mudam há quatro anos. Então, vejo pessoas injustiçadas que poderiam estar tendo cada vez mais, tem cada vez mais lenha para queimar e pessoas hoje que eu vejo e realmente eu acho que a política a gente ganha muito, mas infelizmente, por conta de pessoas que ainda não pensam na mesma proporção, na mesma dimensão daquilo que o povo precisa, ainda acabam ficando algumas coisas para trás. Quero agradecer aqui todos mais uma vez, toda a nossa mesa principal, nossa mesa estendida, querido Emerson Gomes de Andrade, leve nosso abraço ao secretário Flávio, com certeza ele teria algo muito importante, mas muito importante para um secretário de esportes não estar aqui hoje, além de estar muito bem representado, repito, deve ter algo muito importante para não estar aqui hoje, nessa noite, ao lado dos esportistas e ao lado do esporte na nossa cidade. Leve a ele o nosso abraço, a nossa admiração e tenho certeza que teremos outras oportunidades para que o secretário se faça presente num momento tão importante como esse. Pedrinho, parabéns. Rafael, mais uma vez você receba aqui os nossos cumprimentos, casa esta que você conhece como poucos e todos vocês olham para cada um e conheçam um pouquinho da história e tenho certeza que venceremos pelo amor e repito, nessa vida, tudo o que nós fazemos com seriedade, tudo o que levamos a sério, aquilo que acreditamos não tem como dar errado. Então, Pedro, vejo que o esporte tem jeito sim, porque existem pessoas que levam a sério e pessoas comprometidas. Declaro assim encerrada a nossa sessão, lembrando que poucas coisas nesse mundo são tão importantes como o esporte. Uma ótima noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.